O que você quer Seu amor é duplicata E eu não vou pagar Porque quer protestar Pense, você se derrubou Juros, não paga quem amou Pois quem ama e padece Protesto não merece Pare E pense outra vez Já não sou seu freguês Pra amar contrariado Pendure meu fiado Feche Assim seu coração E abra a falência Que adore o meu perdão E abra a falência E abra a falência E abra a falência Para a falência E abra a falência Que adore o meu perdão Pense, você se derrubou Juros, não paga quem amou Pois quem ama e padece Protesto não merece Pare e pense outra vez Já não sou seu freguês Pra amar contrariado Pendure meu fiado Feche assim seu coração E abra a falência Que dure o meu perdão E abra a falência Que dure o meu perdão E abra a falência E abra a falência E abra a falência E abra a falência E abra a falência